Na vista não vai dar Já tô vendo aqui Hoje tem desenha Que eu não sou mais ela Pra eu não me meter Quando o meu tempo E se em as em açaí Carnaval cruzou a sala e se foi E eu sempre ia dizer Que aqui não é seu lugar Mas quem conhece sabe Do esconderijo aqui Se já tiver Já tô vendo aqui Hoje tem desenha Que eu não sou mais dela Pra eu não me meter Hoje eu descei A escritura dela Viver na cozinha Vendo ela crescer E aí A AGENDA Oh, 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 oh. No dia em que eu me tornei infingível Passei um café preto ao teu lado Fumei desajustado um cigarro Vesti a sua camiseta ao contrário Aguei as plantas que ali secavam Por isso o cheiro impregnava o seu juiz O meu juiz invisível E o mundo a meu favor Para me desfile E sei que eu sou O meu juizinho 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 Não me disseram, ao contrário Aguei as plantas que ali secavam Por isso o cheiro impregnava O seu juízo O meu juízo Invisível E o mundo não me afundou Para mim, Deus Dizer em que eu sou Glória a quem me afundou Invisível de neve ouro O seu juízo Que o mundo não me afundou Porque tava que eu te amei Se mostrar como é Se mostrar como é Se mostrar como é Que o mundo não se preocupa Que o mundo não se lembra Que o mundo não se lembra Que a grandeza E se mostrar como é Que o mundo não se lembra Que o mundo não se lembra Se inscreva. 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 E atçui. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Em busca de mim Em busca do que Faz você me amar Mas Saiba meu amor Quando você for Estarei aqui Firme como o chão Tomando record Mesmo como nós Registar seu Deus E conforme Vale disso Todo um drama Para você Estou Estou Amor Estou 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 Amor, pensa no amor Saiba meu amor Cuidarei de nós Mesmo quando eu for Em busca de mim Em busca do que Faz você me amar Mas Saiba meu amor Quando você for Estarei aqui Firme como o chão Toma de um recado Diz a tudo mais Como estão certas Que confundem e fazem isso Tão dobrado Pra nós dois Amor Pintelado Amor Pintelado Amor Pintelado Amor Amor Pintelado Amor 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 Pintelado Pintelado Amor Pintelado Amor Amor Pintelado Amor Amor Pintelado Amor Pintelado Amor Pintelado Pintelado Que bom! Munica das minhas mix Sou o astronauta do amor Engenheira de ilusões Porta da dor e da paz Munica das minhas mix Eu até que sou capaz De tomar um chá com comidas e mel Munida nas minhas pix Traz um risco no papel Da fórmula de Bhaskar até o espaço sideral Eu pedi pra ser feita na poeira Do rosto da estrela que me descansou Na regra de três aguidas da conta Resolva também esse mundo real Comparece os sonhos que eu levo a cobertas Diz que desejaram um outro amanhã Munida nas minhas pix Sou a astronauta do amor Engenheira de ilusões Boata da dor e da paz Munida nas minhas pix Eu até que sou capaz De tomar um chá com comidas e mel Munida nas minhas pix Traz um risco no papel Da fórmula de Bhaskar até o espaço sideral Eu pedi pra ser feita na poeira Eu pedi pra ser feita na poeira Eu rosto da estrela que risca o céu Na regra de três aguidas da conta Resolvo também esse mundo real Com vagas dos sonhos que eu levo a cobertas Diz que desejaram um outro amanhã Eu pedi pra ser feita na poeira 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 A gente só chegue pra ser feita na poeira Amém. Amém. Descansar a vista Até onde a vista alcança De uma zona temperada Até onde o sonho te leva Na varanda suspensa De São Zelândia Intocada por hipomés Pés de manga com estela Já não me sentava pra ver Aquele encontro vivo mudar Estaparilha bela Éramos a bela Impressionista Tropical Latinoamericana Litoral Início de janeiro Tardes de ferramenta Dormindo os faróis Anunciando a noite meu Descansar a vista Descansar a vista Até onde a vista alcança Descansar a vista De uma zona temperada Até onde o sonho te leva Na varanda suspensa De São Zelândia Não, não, não Intocada por hipomés Pés de manga com estela Já não me sentava pra ver Aquele encontro vivo mudar Estaparilha bela Éramos a bela Impressionista Descansar a que Com licenças EconomUC Éramos a bela Que licenças De uma toda Com licenças Éramos a bela Se a gente que importa Éramos a bela E éramos a bela Descansar a vista Até onde a pista me alcança Temos uma temperança Até onde a pista me alcança 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 E a pista me alcança Até onde 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 a pista me alcança E a pista me alcança Até onde a pista me alcança E a pista me alcança Até onde a pista me alcança E a pista me alcança E a pista me alcança Até onde a pista me alcança Até onde a pista me alcança E a pista me alcança